Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje eu vou falar sobre o livro Menino que Desenhava Monstros, do Kate Donner Who, acho que é assim que fala, e eu recebi esse livro de parceria com a Dark Side Books. Jack é um menino de 10 anos de idade que mora com seus pais, ele tem a síndrome de Asperger e ele sofreu um acidente quando mais novo e por isso ele não sai de casa. Ele só sai de casa pra ir ao médico e mesmo assim é muito difícil, o pai dele tem que enrolar ele num edredom, num pânico, ou cair dentro do carro porque ele entra em crise, em pânico muito forte quando ele sai de casa. Amanhã sua mãe vai acordá-lo e ele acaba agredindo a sua mãe e fica uma situação meio constrangedora e ele fala pra sua mãe que agrediu ela porque achou que era um monstro que tava debaixo da cama dele, essas coisas assim. E a mãe fica puta. Nesse livro a gente percebe que a mãe parece que não gosta muito dele, sabe? Não entendi muito bem a relação dela, sei lá, acho que ela não gosta muito do Jack. Mas aí ela reclama, fala pro marido dela e tudo e aí ela fala que ele só tá piorando, que deveria mandar ele pra um instituto e tal e o pai fica naquela, o livro inteiro falando que é só uma fase ruim que ele tá passando e tal, que isso vai passar e a mãe fica desesperada com o que tá acontecendo com o filho dela. Só que essa fase, claro que não vai passar. Os pais do Jack começam a ver coisas, escutar coisas e esses monstros que ele está desenhando, que é o novo hobby dele que ele fica desenhando monstros o tempo inteiro, acabam parecendo que estão saindo do papel. A gente não sabe bem, não posso falar muito bem pra vocês o que tá acontecendo. Mas esses desenhos, esses monstros, esses barulhos não são por acaso. E não só os pais do Jack começam a passar por esses problemas, o melhor amigo dele, que é o Nick, também começa a ver coisas que não existem, tipo os pais dele afogados e outras coisas. Então, conforme a leitura for fluindo, o livro for andando, esses monstros parecem que estão cada vez mais perto da casa e rondando a família do Jack e também o Nick. Essa história é um thriller psicológico, tem um pouco de suspense, de terror, e ele vai te prender do início ao fim, que você vai querer saber o que vai acontecer com aqueles personagens e que são esses monstros, esses seres que estão aparecendo. Eu tive um problema com esse livro, porque eu estava com ressaca literária, eu não estava conseguindo ler o livro, por mais que eu estivesse interessada em saber o que ia acontecer, eu não estava conseguindo ler de jeito nenhum e isso pode ter interferido ou não, na minha opinião. Eu dei 4 pimentinhas pra esse livro, porque eu achei o início muito arrastado. Então, eu não sei se isso foi por causa da minha ressaca literária, eu não sei se foi por causa disso, mas é um livro que eu pretendo ler de novo, reler esse livro, porque eu gostei da história. Então, eu quero dar mais uma chance e ver se aumenta pra 5, porque eu acho que esse livro aqui é merecedor de 5 pimentinhas. Eu confesso que eu não gostei de quase nenhum personagem desse livro, apesar da história ser muito boa. Eu só gostei do Jack e dos seus desenhos, eu adorava quando ele estava desenhando e alguma coisa acontecia relacionado àquilo. E esse livro, assim, se você começar a ler e você sentir a mesma coisa que eu, que a história não está fluindo, lê, gente. Senta, respira fundo e lê. Porque a última página desse livro, o parágrafo, é tipo sensacional, é aquele tipo de final que te ganha. Às vezes você não está gostando da história e na hora que você chega no final é aquele livro que você fica, você apaixona, sabe? E não foi o caso, eu gostei muito da história, mas o final, gente, o final é espetacular, de deixar você de boca aberta e você pensar assim, é isso? Tipo, estava na sua cara o livro inteiro e você não viu aquilo, você não imaginou aquilo, sabe? É tipo, quê? A edição está impecável, tem alto relevo aqui nos dentinhos do monstro e aqui em cima. Eu não vou mostrar muita edição pra vocês porque eu fiz unboxing assim que eu recebi o livro, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição e lá eu mostro todos os detalhes dessa edição maravilhosa. Então foi isso, gente. Essa foi a resenha de O Menino Que Desenhava Monstros. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se você gostou do livro, se você amou, se você não gostou. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o livro aqui embaixo. Deixe o like pra ajudar no canal, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber vídeos novos. Nossas redes sociais vão estar aqui na tela e abaixo da descrição. Então não deixe de seguir a gente nas redes sociais que é onde eu estou sempre postando, o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo. Aqui embaixo na descrição vai estar dois links onde você pode comprar esse livro e também séries e filmes. E comprando esse link você vai ajudar o canal a crescer. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.